Uma criança de 6 anos de idade foi picada por um escorpião amarelo ontem à tarde em Flórida, lá no noroeste do estado. Hora da gente bater um papo com o Fábio Guilherme então, que tem os detalhes pra gente. Ô Fábio, ela foi levada a um hospital aí de Maringá. Qual é o estado de saúde dessa criança? Bom dia. Muito bom dia pra você, Riva. Bom dia a todos que acompanham o Paraná no Ar. A criança permanece internada na UTI, a unidade de terapia intensiva. E de acordo com o último boletim médico, o quadro dessa criança permanece estável. A criança foi picada ontem na cidade de Flórida, aqui na região noroeste do estado. O menino de 6 anos foi calçar o sapato e o escorpião amarelo estava dentro do calçado. Ele foi picado e imediatamente a família percebeu ali que houve o ataque e levou ele pra uma unidade básica de saúde do município. Ele recebeu os primeiros atendimentos nessa unidade e logo em seguida, percebendo a gravidade, os médicos optaram por transferir-o para o hospital universitário aqui de Maringá. Essa transferência, inclusive, foi feita de helicóptero. A criança foi internada ontem, no início da tarde, e permanece internada. Como eu disse, o quadro de saúde é estável, de acordo com o último boletim médico. Só neste ano, somente aqui na 15ª regional de Maringá, que abrange 30 municípios, foram registradas aí 534 casos de picadas por escorpião, Rivaroli.